Oi gente, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos de volta, né? É bem rapidão, né? Você viu, né? Vai, né? Vorta já rapidinho, né? Gente, pra quem não nos conhece ainda, muito prazer, eu sou a Dani, seja bem-vinda aqui no nosso canal, na nossa casa, na nossa família, tá bom? Seja bem-vinda aqui e aqui nós ensinamos artes em Italagarça, como essa aqui, tá bom? E fazemos com várias formas, vários jeitinhos, tá bom? E que você possa se sentir à vontade em querer aprender alguma coisa nova aqui também, tá? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, esse tapete aqui que eu mostrei até pra vocês, né? Que eu tava fazendo ele, né? Desmanchei aqui, ó. Olha só, gente, a diferença. Esse aqui é o barbante cru. Eu falei barbante cru, mas esse daqui é o natural da Eururoma, sabe? O barbante natural da Eururoma. E... Pô, pode entrar. Gente, ó, chegou gente, então parei o vídeo aqui, né? Ainda bem que vocês não fiquem esperando, né? Ó, mas como eu tava falando pra vocês, ó, essa cor aqui, que tá mais clarinha, gente, ó, é o natural, é o Eururoma natural. Esse aqui é o barbante cru normal, ó. Esse que eu tô usando, ó. E olha só que bonito que ficou, ó. Esse aqui é o barbante normal, barbante cru, normal, né? E olha só a diferença que dá, que bonito, ó. Vocês tão vendo aqui, ó, as corzinhas? Olha só que diferença, ó, o tonzinho da cor, né? Deixa eu dar uma baixadinha assim, ó. Olha aqui, ó. Tá até bonitinho. Agora, eu vou, eu acho, né? Eu acho, não, eu vou desmanchar essas partes aqui, ó. Tá vendo, ó, o que que eu fiz, né? Então ficou aqui, ó, que tá branco, então vou desmanchar e colocar o cru também, ó. Ó, esse tapete que é o nosso site, esse desenho. Ou pelo zap, né? Se caso você for fazer, ele vai precisar de dois barbantes cru, né? De preferência da mesma cor, né? Pra não fazer, né? E fazer todo ele de uma cor só. Ou caso você quiser fazer com essas duas cores assim, você tem que ter um cru, outra cor pra colocar aqui e essas cores aqui que são o restinho, tá bom? Esse marronzinho aqui e esse azul são o restinho que vai bem pouquinho. Eu vou desmanchar o meu aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou desmanchar aqui pra vocês verem aonde é que eu vou fazer agora. Deixa eu pôr aqui, ó. Ó, aqui, ó, isso aqui eu vou desmanchar. Cadê a bola? Pega aqui, Vy, essa bola de barbante ali, por favor, ó. Aqui onde eu desmanchei, ó, é essa daí. Ó, ó o tanto que eu desmanchei aqui, ó. Agora eu vou desmanchar de novo, ó, essas partes aqui, ó. Esse, né, pra gente terminar aqui. Vou desmanchar ele. Lembrando vocês, tá, gente, que a gente tem o site www.danitalagaca.com.br, tá? Ou pelo Zaca, que é 1899825-0472. Deixa eu puxar aqui. Ó, olha só, pra fazer uma vida, né, mas pra desmanchar, né? Olha. Põe aqui, a gente não pode perder nenhum fiozinho. Eu vou desmanchar e já mostro pra vocês aqui, ó. Pera aí. Ó, vou desmanchar esse, esse, esse e esse. Esse aqui também vai desmanchar também, que vai acompanhar aqui também, ó. Vamos desmanchar eles aqui e já mostro pra você. Gente, olha só o tanto que eu desmanchei, ó, a bolinha aqui, ó. Quase todo o tapete. Olha só como que ficou. Tá vendo esses buracos aqui, ó? Ó, é onde eu desmanchei, né, pra fazer, pra ficar igual. Caso vocês olhem fazer, olha só, mas vai ficar muito bonito. Olha só a tonalidade do barbante cru, como que deu diferença. Esse aqui é o barbante cru, gente. Tá lindo, né? Fala sério, né? Ó, tá bonito, Vitória? Tá bonito, Raquel? Tá lindo! Uhul! Uhul! Meu Deus! Agora eu vou terminar aqui e vou quase colocar outro barbante. Vamos ver se esse aqui vai dar agora, né? Se faltava esse aqui, agora não dá, né? Mas vai ter que dar. Se não der, não vai ter que arrumar outro barbante pra ficar igualzinho, né? Bom, qualquer coisa, gente, é... Se vocês comprarem também, se vocês fazerem, se vocês marcam a nós lá no Instagram, tá? O arroba da Antalagarca e o da loja também, tá bom? E eu visito o nosso site pra você ver as telas que nós temos lá pra vocês comprarem e fazer de vocês também e a gente aproveitar os restinhos de barbante. Tá vendo essas linhas aqui, ó? São restinhos de cores de barbante. E a gente pode aproveitar também, tá bom? Vou ficar por aqui e eu vou mostrar pra vocês a galera aqui, ó, que tá aqui, ó. Mãe, não mostrou eu, mãe. Voltei. Ai, não é fácil. Vamos levantar aqui e vamos mostrar a Vitória também, gente, porque é... A Vitória lá, gente, olha lá. Ai, daqui a pouco a gente tem uma vergonha, né? Tem uma vergonha que eu até entendo, viu? Sei. Acabou. Beijo. Tchau.